Foram apresentados na sala de imprensa da Santa Sé os documentos históricos sobre a evangelização no Japão. O material conta o papel fundamental dos missionários, muitos deles martirizados. São cerca de 14 mil documentos que relatam uma parte importante da chegada do cristianismo no Japão. O material foi reunido pelo missionário salesiano que pediu para ser enviado ao Japão em 1930 e lá ficou por 44 anos. O padre Mário Marega viveu toda a vida a tentar divulgar e trabalhar o património da cultura japonesa. Imagine-se que estes documentos, muitos deles, estavam amassados em bolas de papel e os miúdos, as crianças, jogavam à bola nos terreiros com estes documentos e conseguiu-os comprar, adquirir, sistematizar e depois quis enviar para Roma e para a Biblioteca Apostólica para que a história do cristianismo do Japão fosse conhecida. O Japão e a Santa Sé celebram neste ano os 80 anos das relações diplomáticas, mas até que se estabelecesse essa abertura, inúmeros missionários viveram de forma clandestina no país, especialmente entre 1600 e 1900. O cardeal responsável pela Biblioteca do Vaticano falou deste período importante e reforçou que a restauração, manutenção e estudo dos documentos doados por Marega ajudam a respeitar a presença do cristianismo no Japão. São cerca de 14 mil documentos. É o maior fundo japonês fora do Japão com documentos de uma época muito particular entre o século XVII e o século XIX e que contam a história e os atores de uma dinastia de cristãos de um determinado lugar, oita, no sul do Japão e num tempo de perseguição para o cristianismo. São esses grupos de cristãos que estão também contados os seus nomes, o lugar de residência, os seus filhos desta época que nós dizemos pré-moderna, mas de facto muito próxima de nós.